É uma globalização muito forte, como é que você observa o futuro da mídia impressa? Você acha que nós vamos conseguir levar um certo tempo? Eu não sei discutir isso, sabia? Porque assim, a gente está falando de novo de suporte. Eu não sei, eu sou velho, está certo? Eu nasci, não tinha internet, não tinha celular, eu lancei celular, eu lancei CD, entendeu? Então assim, que já não existe mais, existe, mas já morreu, morreu. Então assim, eu cresci com outra coisa e eu tenho os meus prazeres específicos, está certo? Porque eu cresci assim, eu tenho filho de, tenho até neto, filha de 34 e um menino de 10. Sabe, universos diferentes. Impressiona, né? Então, tanto faz para mim como vai ser a mídia impressa. Eu não sei se, o que eu acho é que quem hoje acha que faz mídia impressa, devia achar que faz outra coisa, devia achar que faz alguma coisa importante para as pessoas. Seja lá no suporte impresso, seja lá onde for, está certo? Então assim, o que a gente tem que fazer, seja qual for a mídia, é algo que interesse aos outros. E aí põe no suporte que existir. Concordo. Vamos falar de uma coisa bem legal. Vamos falar do outro lado do Celso do Duque. Você tem um programa na Rádio Eldorado. Como é que você se sente como apresentador? Quer dizer, a gente poderia até estar mudando de lugar aqui, você poderia estar me entrevistando. Não, você é muito melhor que eu. Não, não, senhor. Eu já ouvi alguns problemas de seus, muito bons. Mas de quanto a experiência da apresentação? É um programa assim, o programa nasceu com a Casa do Saber. Eu sou um dos sócios da Casa do Saber, que é um centro de cultura aqui em São Paulo, no Rio. Bem famoso. A Rádio Eldorado é uma rádio parceira da Casa do Saber. E nessa parceria entre Rádio Eldorado e Casa do Saber, a gente tem um programa. Esse programa sou eu que conduzo, ele chama Quem Somos Nós, é o nome que eu dei. Por que ele chama Quem Somos Nós? A Casa do Saber é um caso de filosofia, história, debates, etc. A gente faz um programa onde a gente fecha quatro, cinco pessoas da mesma área, psicólogos, cientistas, pessoas do mercado, qualquer coisa. Agora eu estava fazendo religiosos, músicos, etc. E a ideia é a gente cavocar dentro quem somos nós, seres humanos. É um programa que me dá um prazer enorme fazer, eu aprendo muito. Uma das coisas, não a coisa que eu mais gosto, mas uma das coisas que eu mais gosto na vida é aprender. E eu aprendo, tenho um prazer enorme, conheço pessoas bacanas. Outro dia eu estava entrevistando o Guto Lacaz, sabe? Cada hora é um assunto, agora nós estamos fazendo os artistas plásticos. Então eu aprendo, aprendo com a vida dele, com as ideias dele, etc. Isso me renova. É uma boa experiência. Acho que todo mundo devia ter um lado. E eu estou mostrando. Um lado que você tira das pessoas informações sem, na verdade, estar num bar, você está... Mas, na verdade, é o que eu falo para as pessoas. Tem plateia, inclusive, na Casa do Saber, é aberto, quem quiser, gravação, é só se informar na Casa do Saber. Pode ver os dias de gravação, pode ir lá. Eu falo para o Carlos, somos nós dois, batendo papo. Esquece que as pessoas estão ali, finge que eles não estão, mas eles podem fazer perguntas. E vamos conversar. E enriquece, né? E eu não faço uma entrevista. É uma conversa. Eu não preparo nenhuma pergunta, nada, 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 nada. É uma conversa que eu vou puxando. Tem um tom. O tom qual é? Quem que nós, humanos, somos. Fora isso, não tem mais nada. Muito legal. Eu estou adorando, eu estou adorando. Eu espero que as pessoas que ouvem, não é tanto, o rádio não está tão assim, mas tem um site. Não, mas eu tenho um site, que é quemsomosnos.com.br. Que você pode ouvir os que já foram ao ar. Quemsomosnos.com.br. Está dado mais um brincadeira do Celso. É, não é legal. Me conta, ainda explorando o teu lado criativo, não tanto empresário, mas está envolvendo o mundo inteiro. Hoje, tem prestigiado modelos de agências, exatamente como a Loduca, né? Diferente de Mega Blaster, estruturas internacionais, tem prestigiado pessoas criativas que conduzem agências criativas, né? A Chrispin, o Gusk, nos Estados Unidos, o Aiden, acho que na Alemanha... Já é uma coisa que... O Aiden nos Estados Unidos também. Os Estados Unidos também, mas é... Assim, mas é uma coisa que já está... Já é meio estabelecido aqui no Brasil, também foi assim, né? Então, mas eu vejo muito a Loduca com esse perfil, né? Mas no pulso do cliente, menos pesquisa, pode ser enganado, menos dados de pesquisa comportamentais para não errar no anúncio. Não, mas você sabe que não. A gente tem as duas coisas. Nós temos uma profundidade, uma quantidade de pesquisa absurda. Mas interfere na canção ou não? Ou só a violência? Interfere em qual sentido? Interfere porque você não precisa fazer. Mas interfere positivamente. Conhecimento, para a gente, é liberdade. Você vai até pré-teste? Conhecimento eu concordo que é legal. Não, conhecimento ao máximo. É uma liberdade criativa. Quanto mais a gente conhece, mais livre a gente é. Entendi. Então, tem uma frase assim que eu falo bastante, que é disciplina é liberdade. Porque te liberta para você fazer as coisas. Então, você ter essa coisa do conhecimento, ter a clareza, ter o conhecimento do cliente, conhecimento do consumidor, conhecimento do conhecimento, nos liberta para ser mais criativo. É o contrário do que falar, ah, não, é, fica ouvindo. Não, agora, pré-teste para mim é um outro assunto. Isso não é conhecimento. Aí a maioria dos clientes, a agência é contra. A gente está até meio abrindo. Pre-teste em que sentido? Vamos pré-testar o filme, não pré-testar um storyboard, não pré-testar não sei o quê. Ou então a gente pode pré-testar o caminho, não criativo, o caminho estratégico para ver se... É uma discussão de grupo. Estratégico. Mas não sobre um filme específico, sobre uma campanha específica. A gente não acredita nisso. Não é que eu acho ruim ou bom. Não serve para nada. Não serve para nada. O resultado que sai ali não nos ajuda. Agora, tem coisas... A agência faz muita pesquisa, investe muito dinheiro nisso, em conhecimento. Agora, investe dinheiro, que eu acho que é uma coisa que vocês fazem muito bem, porque tem um grupo de talento e o maior capital da empresa vai embora no elevador, né? É, muito. Então, como é que você vê a possibilidade? É uma pergunta um pouco complicada, mas... Vou fazer qualquer uma. Como é que você vê a possibilidade de a gente criar uma empresa brasileira com capital aberto? Não temos nenhuma. E quem sabe fora do país? Quem sabe... Então, eu não acho complicado. A Loduca, ela faz parte de um grupo brasileiro, que é o ABC. O grupo ABC é um sócio estratégico da Loduca. Muito bom. Quem está tentando esse caminho, né? Ah, então. Por isso que eu estou falando. Eu acho que é uma... Eu acho assim... Hoje, no país, só tem o grupo ABC. E não é porque... Ah, nós não somos melhor que todo mundo. Não é nesse sentido. Mas é que se estruturou para isso. Está trabalhando para isso. Quem cede lá fora. Para poder abrir o capital, captar dinheiro e aumentar ainda mais o grupo. Sim, porque se você vai buscar capital em banco, não dá para competir com uma multinacional que vai buscar capital na bolsa. É muito diferente. E os volumes são diferentes, né? Então, o plano do grupo ABC, que está sendo seguido, é que a hora que tiver... Infelizmente, o momento do mercado... 2008 atrapalhou um pouco, né? Não é tão bom para isso. Mas, assim... Se existe a chance de ter uma multinacional brasileira de comunicação e tarará, é o grupo ABC. Isso eu não tenho muita dúvida. Porque é quem está se colocando para isso e está agindo para isso. E eu acredito muito e tenho certeza de que vai conseguir. De verdade. Acho que precisa melhorar um pouquinho o ambiente mundial também. As pessoas não estão loucas para comprar ação disso. Mas a ideia é essa. E eu vi também, fui fazer uma pequena pesquisa na bolsa do Brasil. E vi que falta também uma cultura nossa. A cultura do investidor brasileiro também. Porque nós não temos nenhuma empresa de comunicação de capital aberto. Nenhuma. O único que tinha de mídia era o UOL e que fechou o capital. Fechou, exatamente. Abriu, depois decidiu fechar o capital. Então, nós não temos nenhum caso de comunicação, quer seja veículo ou quer seja agência. Tem uma questão também de abrir o capital, que é você ficar submetido aos sabores do mercado. Qual é a parte boa? Você capta dinheiro, muito dinheiro, custo baixo e consegue alavancar o teu crescimento absurdamente. Qual é a parte ruim? Que sempre tem. Não tem só parte boa na vida. Nunca vi isso. Se tivesse, você me conta. Ali na compensação. Sempre tem um lado ruim. O lado ruim qual é? Você fica também aos humores trimestrais do mercado, submetido a isso. E é um conselho, né? Às vezes até... Não, problema. Tem conselho, ok. A questão é, eu acho que é muito mais assim, o mercado, ele é imediatista. O acionista que comprará, ele quer rentabilidade. Que é isso que eu estou falando que aconteceu com muitos clientes. A maioria dos clientes está na bolsa. Então, ele também precisa da rentabilidade. Às vezes você perde a visão de médio e longo prazo. Então, precisa ter um equilíbrio entre essa abertura de capital e um certo estômago para fazer as coisas de médio e longo prazo. Ah, você está falando, você me lembrou do Steve Jobs. Tem um momento que ele, fundador da época, foi posto para fora. Foi. Porque o conselho acionista achou que ele não era o cara. Ainda bem que ele depois voltou e mostrou que ele era o cara. É, que afundou, né? Então, os caras realmente, às vezes, tem um lado ruim mesmo. Você tem razão. É, porque a visão às vezes é curta e às vezes você está investindo no iPhone. Está certo? Mas não é para o próximo trimestre e nem para o final do ano. É para daqui a dois anos que vai te transformar na maior empresa do mundo. Mas até lá o acionista quer que você se dane e te mande embora. Então, essa é a questão. Como lidar com isso? Talvez por isso que a maioria das empresas de comunicação não tem essa coisa tão imediata. Não consegue abrir na bolsa. Porque a bolsa pede uma resposta muito imediata. Ah, que ótimo. Mas eu vou aguardar com muito carinho e atenção essa tua visão. E eu acho que você está absurdamente correto. Compre ações do ABC. Comprei muitas ações. E vai dar muito dinheiro para todo mundo. Com certeza. Então, o nosso tempo está terminando. Então, queria agradecer bastante a tua presença aqui. Lembrar o pessoal que o Edniz na TV é apresentado aqui dos estúdios da Altv ao vivo. E depois fica hospedado lá no site do Edniz eternamente. Lembrar que a gente tem o apoio e o patrocínio da produtora Infimit. E que de volta semana que vem estaremos aqui. E, Celso, para encerrar, eu queria que você deixasse um recado. Para a gente guardar para o futuro essa tua presença aqui. Uma opinião. Sobre o que? Sei lá. Sobre o que você quiser falar. Bom, então está bom. Uma dica, uma orientação. Eu não sei. Mas, assim, o que me ocorre agora, tá? É o título do livro da agência que chama O que Interessa é a Vida. Então, o recado é... E ela é tirada de uma frase do Niemeyer, que diz que a arquitetura não interessa, o que interessa é a vida. Então, o que interessa é a vida, o resto não interessa tanto. Legal. Muito obrigado e até o próximo programa. Eu que agradeço. Obrigado, Celso. Obrigado, Celso.